duas horas da tarde e o gado tudo no pasto olha que coisa linda solzinho tá bem quente mas como eles têm acesso a sombra a água e o pasto foram tudo comer quero mostrar para vocês o manejo que nós estamos fazendo agora na área de pastagem nós trabalhamos muito tempo nessa área de pastagem um pasto sempre rapado e agora voltou a chover então o pasto está crescendo e está sobrando e aí a gente começou a fazer o manejo agora o manejo de altura correta desse pasto para vocês terem uma ideia aqui é o primeiro piquete esse aqui estou deixando crescer para mostrar no dia de campo a diferença do pasta na utilização de alguns produtos que a gente fez teste e também porque eu vou fazer feno desse piquete ali esse piquete aqui foi manejado ontem né foi feita a roçada nos lugares mais altos fiz a aplicação de boro nesse piquete aqui e esse piquete aqui eu fiz a roçada hoje então eu roço não todo ele mas praticamente tudo os lugares aonde a grama está mais alta e tem a sobra mas respeitando uma sobra aqui na Tifton pelo menos né 4 5 dedos de altura uns 10 centímetros né 8 a 10 centímetros de sobra para ter o rebrote e olha aqui embaixo como é que tá o solo todo ele coberto com palha que já tá virando matéria orgânica e olha a quantidade de palha aqui que fica aqui em cima olha que beleza isso aqui tudo é vai virar matéria orgânica depois é uma cobertura que protege o solo forma um colchão para o gado pisar depois ajuda a segurar a umidade né então faz todo esse todo esse trabalho nessa cobertura de solo se fosse largar o gado aqui em cima hoje com certeza o gado comeria isso aqui né que nem esse piquete aqui debaixo esse aqui também rocei ele tava praticamente assim e coloquei o gado de noite em cima para dormir eles acabaram comendo quase tudo então quando tá de pé o gado não come mas quando tá cortado eles comem e foi feito todo esse manejo no piquete para cá ou na braquiária na parte da braquiária também foi feito corte aqui praticamente daria para fazer um feno disso aqui né olha que legal e lá embaixo também o capim paredão também foi feito esse manejo vocês estão vendo aqui o gado pastejando né essa sobra esses espaços aqui aonde o gado defecou essas sobras vão ficar isso a gente vai roçar depois ó que nem aqui ó isso aqui o gado já não come mais vai ser roçado e para cá tífton a mesma coisa essa tífton aqui já tá um pouco passada do ponto né porque como a gente tava largando na área lá em cima ele tinha o consórcio milibraquiária aqui passou uns 30 um pouco mais de 30 dias e aí acaba passando um pouco do ponto mas mesmo assim estamos usando e agora fazendo esse manejo aqui então nos próximos dias todo dia o meu trabalho na primeira parte da manhã vai ser esse né todo dia vai ser esse o trabalho abrir um piquete novo pro gado e fazer o manejo do piquete anterior fazer a roçada adubação a aplicação de boro agora a gente não vai mais fazer vai fazer daqui a uns dias quando tiver uma chuva que é melhor fazer com umidade né e nós vamos começar a fazer um uma aplicação aqui um pouco de adubo e ureia a pouca coisa mas aí primeiro essa grama vai ter que brotar um pouco tem que ter um pouco um pouco de proteção então provavelmente aquele piquete lá por exemplo daqui a uns quatro cinco dias se tiver umidade ainda a gente vai fazer adubação agora uma rodada nós vamos usar adubo e ureia e depois a gente volta a usar o esterco de porco mas é isso aí gente sistema dá um pouquinho de trabalho agora mas isso aqui é o manejo que a gente faz uma vez agora e depois a gente roda três quatro cinco vezes com o gado até precisar fazer esse manejo de novo mas assim a gente vai tendo sempre uma pastagem bem trabalhada e aquilo que eu gosto de ter no pasto ó tem esterco muito esterco do gado muito esterco tem toda essa parte do pasto que for roçado que vai ficar no solo como matéria orgânica então nós vamos conseguir melhorar o solo pasto tem a cobertura nós vamos produzir muito pasto a partir de agora né com tudo isso que está sendo feito então a gente vai conseguir produzir muito pasto e pasto de muita qualidade e as vacas felizes da vida duas horas da tarde e as vacas estão no pasto estão comendo então vocês veem aí que enquanto muitos tem o gado nesse horário confinado né usando o ventilador e usando água nós estamos com o gado no pasto comendo né e o gado vamos assim escolhe a quantidade de calor que eles vão sentir para ir na sombra tem acesso livre para cá o corredor ó e desce lá para baixo na sombra então o gado faz muito isso aqui eles comem eles vão ficar uma meia hora uma hora comendo sentem calor eles vão para sombra descansam depois eles voltam para o pasto e assim eles ficam o dia inteiro mas é bonito de ver esse é o trabalho que a gente realiza aqui e tudo isso nós vamos mostrar com detalhes no dia 17 no nosso dia de campo sobre pastagens aqui na nossa propriedade e olha que bonita essa grama aqui gente olha isso aqui esse aqui é o piquete das terneiras pequenas tem duas terneirinhas aqui dentro olha como tá essa grama que espetáculo claro que aqui nós tomamos uma grama bonita aqui em cima mas tem muita palha embaixo né essa grama aqui tá alta demais ela cresceu demais não foi arroçada aqui a gente tinha feito feno nesse canto aqui provavelmente eu vou cortar hoje de novo para fazer feno uma parte porque as terneiras não vêm sem comer então a minha grande realização pessoal é ter toda a pastagem nesse porte aqui mas para isso nós temos que trabalhar bastante adubação manejo cobertura de solo né para chegar a entrar com o gado num porte assim por enquanto nós ainda não chegamos no 100% aonde a gente queria chegar mas já tá bem pertinho não falta muito